O quadro Radioatividade, veiculado no programa das seis da FM Universitária, chega a sua segunda temporada com uma nova aposta para ajudar os estudantes na reta final dos estudos para o Enem 2019. O projeto tem como objetivo fazer com que o estudante aprenda se divertindo, usando o humor como ferramenta pedagógica. Em bate-papos rápidos com professores convidados, o quadro aborda temas que entrem no ensino médio e que devem cair na prova. Biologicamente, é possível dizer que o riso facilita o aprendizado, porque quando você está rindo, você oxigena o cérebro e isso facilita a aprendizagem. Mas para além disso, pedagogicamente, o humor é uma excelente ferramenta, porque de fato aprender é bom, com humor mais ainda. Quer dizer, quem é que nunca teve um professor muito engraçado e que dois, cinco, dez, vinte anos depois lembra desse professor? Então a ideia da gente é que o radioatividade seja um professor digital, digamos assim, que a pessoa consiga ouvir ali cinco, dez minutos de bate-papo e consiga aprender e se divirta ao mesmo tempo. Pela segunda vez como apresentador do quadro, Matheus conta como tem sido a experiência. Quando o Gleiner, o idealizador, criou esse quadro, quando ele chegou para mim e disse ó, você vai apresentar. E eu fiquei assim, meu, sério? Eu? Porque eu não sou um cara tão extrovertido assim, muito pelo contrário. Mas eu aceitei e tal, a gente bolou na primeira temporada o roteiro, foi estudando e tal. E, enfim, o resultado foi muito bom, eu consegui descontrair, eu acho que fui bem apresentando, tanto é que a gente teve um bom resultado em cima disso. E é uma experiência nova para mim, sabe? A nova temporada contará com episódios sobre filosofia e sociologia que entrarão no lugar de física e química. História, geografia, português, matemática, inglês e biologia também vão aparecer entre os temas. Para a Gleiner, as expectativas para a segunda temporada do quadro não são pequenas, já que a primeira edição conquistou um público fiel. O Radioatividade de Filosofia, que foi com o Pablo Capistrano, foi muito legal. A gente tem tido uma repercussão muito interessante, porque, como eu disse há pouco, a gente utiliza o humor como ferramenta pedagógica. Então, isso facilita muito o aprendizado. Quer dizer, a ideia da gente é que no pós-sala, o aluno, a pessoa que esteja se preparando para o Enem, ela possa ouvir o nosso quadro, que também é podcast, e se divertir, aprender se divertindo. Vamos lá, sobre a dependência do comércio brasileiro dos Estados Unidos. Antigamente, se dizia que se os Estados Unidos espirrassem, o Brasil pegaria uma gripe. Hoje, seria uma pneumonia? Ah, seria muito a pneumonia. E, dependendo de algum, seria uma embaixada também. Pedro Henrique está estreando como um comentarista no quadro e conta sobre a sua experiência de participar no projeto. Foi uma experiência bem bacana, até porque a gente acaba querendo estudar mais um pouco do assunto e querer participar mais. Só que, como minhas participações são pontuais, como se eu estivesse sendo o público ali que esteja rindo e tirando uma dúvida ou outra, eu acabo aprendendo mais, eu acabo também me exercitando no sentido de ter uma lógica mais rápida, de ter o pensamento mais rápido, saber a hora certa para comentar, saber a hora certa para dar um comentário que case bem com a brincadeira daquele momento, com aquele assunto, eu acho que tudo isso está sendo importante para esse exercício de aprendizagem. A nova temporada contará com oito episódios, sempre às sextas-feiras, no programa das seis da FM Universitária. O primeiro foi ao ar na última sexta-feira, dia 20, mas não precisa se preocupar. O Radioatividade também ficará disponível nas plataformas digitais de podcasts Anchor, Google Podcasts, Spotify, Breaker e Rádio Público.